E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Sherman, este aqui é o curso de guitarra online e eu quero te convidar a assinar o canal antes de mais nada, porque se tu és novo e não conheceu, não tinha conhecido o canal, tá conhecendo agora? Assina, se inscreve no canal e ativa o sininho pra poder receber as notificações. Tá legal? Bom, eu quero falar um pouquinho de como o guitarrista pode ajudar a melhorar o ensaio. E isso é muito interessante no universo evangélico, porque ensaio normalmente é lugar de confusão. E muitos entendem do que eu tô falando, né? Mas enfim, vamos falar desses cinco pontos aqui que eu ressaltei, mas antes escuta o que o meu aluno Jonas tem a falar sobre o curso de guitarra online. Tenho certeza que vai te incentivar a entrar pra essa família do curso de guitarra online. Beleza? Vim aqui pra apresentar o curso, o curso de guitarra online, que sem dúvida, excelente qualidade, material sensacional. Confesso que a princípio eu tive certas dúvidas sobre se realmente o método iria funcionar, se realmente, sei lá, poderia ser alguma enganação, alguma coisa do tipo. Mas o professor Daniel apresentou em todas as dúvidas que foi perguntado pra ele no grupo que a gente tem no WhatsApp. Ele sempre veio com a resposta muito rápido. Antes mesmo de iniciar esse projeto, e eu confesso pra vocês, vale a pena. O custo-benefício é bom, e também o fato de você ter, além de vários módulos específicos pra você estudar, toda e qualquer dúvida que você tenha, a resposta sempre vem muito rápida e vem com exemplos, que eu acho que é o mais importante. Então, valeu galera. Fico feliz de ser um dos primeiros, das primeiras turmas a entrar no curso. Tem me ajudado bastante. Abraço. É isso aí, gente. Então vem aí fazer parte do nosso curso de guitarra online. Muito obrigado pelas palavras, Jonas. E ontem eu tinha falado, o Brendo falou sobre o curso de guitarra online, né? É o seguinte, gente, como o guitarrista pode ajudar a melhorar o ensaio do louvor, né? Normalmente o pessoal na igreja chama de louvor a equipe de música, né? A equipe de louvor. Mas na verdade é a equipe de música, tá legal? É o seguinte, primeiro aspecto, é ser pontual, tá legal? O ensaio tá marcado pra, sei lá, vai, 14 horas. No domingo, 14 horas. Já almoçou, bonitinho, deu pra descansar. 14 horas foi o marcado ensaio, vai, no sábado, no domingo, enfim, não importa o dia. Então chega 15 minutos antes pra poder montar o teu set, tá legal? Pra poder afinar guitarra, pra poder ser pontual de verdade. Então chega uns 15 minutos antes pra poder ter essa pontualidade aí de tentar começar no horário. Pelo menos tu vai fazer a tua parte, tá legal? Ponto número 2, de novo, levar a cifra. Não esquece de levar a cifra. Por quê? Tu tiraste a música em casa, bonitinho, mas tu ainda não tens ainda a chamada memória musical. De realmente ter a música na cabeça. Então, por exemplo, eu separei uma música aqui do Fernandinho, que foi muito tocada nas igrejas, né? Uma nova história. Então, aqui, ó, eu não tenho a cifra. Eu vou tirar agora. Ó. Passando em menor. E. Peguei. Só que eu já saco. A harmonia, rapaz, ele tá pegado. Eu escuto o que ele tá falando. E eu tô tirando na hora. Sabe o que tá acontecendo aqui, ó? Eu não estudei a música. Então, percebe o tempo que eu tô... Foi um minuto e pouco que eu coloquei aqui de música. Eu tô escutando e tentando tirar as coisinhas aqui na hora. É errado isso daí. Então, leva a cifra pra não ter problema. Cifra, sim. Tablatura, cifra, partitura. Cifra é o modo mais geral de se falar, né? Por quê? Porque isso daqui vai fazer perder tempo. Vai fazer perder tempo se tu não tiveres ali o esboço da música na tua frente. Tá legal? Então, sempre leva a cifra. Então, aqui foi um exemplo clássico de como é que acontece um ensaio. Muita gente fica tirando. Ah, cadê? Não. E aí fica tirando, fica tirando. Por exemplo, eu tô perdendo tempo tirando, lembrando das frases. Agora, se eu tivesse tudo escrito ali na minha frente, mesmo se eu escrevesse um solinho aqui, né? Aí. Escrevo lá. Escreva ali, é o solo. Tá legal? Não tem problema. Escreve do jeito que tu consigas entender ali na hora do ensaio. E na hora de tocar, obviamente. Três. Não perder tempo com os solos. Então, aí chega o tecladista e começa a fazer uns acordes lá. Aí tu fala, porra, aprendi. A escala alterada com o Daniel. Nossa, legal. Vamos lá, vamos ficar brincando com isso daí. Vamos lá, vamos lá. Faz aí a escala alterada. Nossa, que legal, não sei o que. Que isso não é esse. Que que tu aprendeste e tal, não sei o que. Já perdeu tempo. Porque eu fiquei brincando ali. Isso daí é pra depois do ensaio ou antes do ensaio. Na hora do ensaio, não fica perdendo tempo com isso daí. Porque isso atrapalha. Porque o pessoal tem horário. Como eu já falei. Existe o músico profissional e o músico voluntário. Na igreja, a maioria dos casos, é tudo voluntário. Então, o cara tá ali não pra perder tempo. Ele tá ali pra ensaiar. Porque ele tem que voltar pra casa. Às vezes ele tem que trabalhar. Às vezes ele tem que... Enfim. A gente não sabe o dia a dia de todo mundo. Então, não perde tempo com sorras. Não perde tempo com querer mostrar coisas novas. Deixa isso pra depois. Marca um horário na casa do teu amigo. Pra poder fazer isso daí. Conta número 4. Seguir as orientações do diretor musical. A figura do diretor musical pode... Ah, nossa, Daniel. Na igreja não tem diretor musical. Tem. Porque sempre tem alguém que é o líder. Então, o líder do grupo ali é o diretor musical. Ele que vai direcionar o que vai rolar. Olha, a música é essa. A introdução vai ser assim. O pessoal vai entrar nessa hora pra cantar. Depois vocês vão parar pra gente poder falar algumas palavras. Depois volta. Aí depois vai ter o solo da guitarra. Vai ser assim que vai ser essa música aqui. Ele pode não ter até muito conhecimento musical. Mas alguém vai direcionar a parada ali. Não é verdade? Então, obedece. Segue as orientações do teu diretor musical ali. Porque isso facilita muito a dúvida. Mesmo se ele estiver errado. Tá legal? Mesmo se ele estiver errado. Aí vem o ponto 5 aqui. Ser humilde. Mesmo se souber mais que os outros. Mesmo que tu saibas mais. Isso já aconteceu muito comigo. Já tinha estudado. Já dava aula. Enfim. Chegava lá e eu percebi que o pessoal não conhecia. E eu era imaturo ainda também. Então, algumas vezes eu bati de frente. Mas outras vezes eu ficava quieto. Então, eu fui aprendendo. Que esses pontos aqui ajudam muito. Então, o guitarrista tem um papel muito importante dentro da igreja. Ele aparece muito hoje nas músicas. Então, tem que tomar muito cuidado. Toma muito cuidado. Porque ensaio já é chato. Músico não gosta de ensaiar. Nem músico profissional gosta de ensaiar. Mas tem que ensaiar. Para poder funcionar bem. O ensaio é o laboratório. É ali que vai organizar as paradas e tudo. Para saber como é que vai sair na hora do ao vivo. Então, toma cuidado com esses pontos aqui. Então, seja pontual. Leva a cifra. Tá legal? Não perde tempo com os solos. Seguir as orientações do diretor musical ou do líder de louvor, como queiram chamar. Aqueles que são mais puristas aí, né? Enfim, em relação às nomenclaturas da igreja. E número cinco. Ser humilde. Ser humilde mesmo se souber mais que os outros. Então, eu já cometi esse erro de achar que eu... Porque eu sei mais, eu tenho o direito de falar mais, de dar direcionamento. Só que eu não era o líder. Então, não importa. A autoridade, a gente não ganha na força. A gente ganha com as atitudes. A gente ganha com conhecimento. Então, a gente ganha... Por exemplo, vou dar um exemplo de autoridade. Eu estava começando a tocar numa igreja e a igreja tocava com CD. Mas eu lembro que o pastor, um dia antes... Eu não lembro que tempo foi. Eu sei que ele falou assim pra mim. Não, traz aí a tua guitarra, traz o amplificador e tal. Aí eu levei a guitarra, o amplificador pra igreja. Toquei junto com o CD. Sabe o que aconteceu? O CD falhou. Aí o que aconteceu? O CD tinha falhado e eu continuei tocando. É uma música do Diante do Trono. Eu não lembro qual agora, né? Mas... Eu lembro que foi ali que começou, digamos, a equipe de música ali da igreja. Então foi muito interessante isso daí. E aí o pessoal percebeu. Poxa, ele sabe alguma coisa, né? Ele sabe tocar. Naquela época eu não tinha estudado a fundo ainda a música. Eu já tocava, já conhecia campo harmônico, já sabia algumas escalas. Escala maior, um pouquinho da escala menor, a pentatônica. Mas eu não tinha muita vivência ainda. Mas enfim. Só que o pouco que eu sabia me deu um pouco de autoridade ali naquele momento. Porque eu soube o que fazer com as ferramentas. E aí, detalhe. Eu não tinha seguido nada disso daqui. Mas depois, né? Foi que... Porque ali foi uma situação diferente, obviamente. Não teve ensaio, não teve nada. Foi o ouvidão, enfim. Mas depois que foi se formando a equipe de louvor, tinha que seguir a questão da pontualidade. Porque tinha, por exemplo, o baterista era uma criança de 8 anos de idade. Que eu tinha ensinado ele a tocar, né? Tinha que levar cifra pra todo mundo tocar. Porque a pianista, a tecladista, ela já tocava um pouquinho. Mas aí eu cimei algumas coisas de teclado pra ela. Mesmo sem não saber muito. Mas aí ela tocou. Ela começou a tocar. Então tinha que ter cifra. A gente... Eu não ficava perdendo muito tempo com o solo ali naquele momento. Porque não dava pra perder tempo. Porque o pessoal era imaturo musical. Então não tinha como perder tempo no solo. Só que depois entrou, né? Uns outros músicos. E que gostavam de ficar mostrando as coisas. E perdia tempo. Então não era legal. E no caso, seguir as orientações de diretor musical ali, a gente não tinha bem uma figura de líder. Mas tinha alguém que falava um pouquinho mais. E a gente seguia. A gente seguia. Mas é... Muita imaturidade. De muitos. E aí atrapalhava bastante o ensaio. Mas por isso que é importante seguir as orientações de quem tá lá em cima. Pra ficar fácil. Pra evitar problema. E ser humilde. Né? Isso daí era... Eu lembro que essa equipe... A primeira equipe que foi formada nessa igreja específica. Foi muito bacana porque... Todo mundo tava na humildade. Tava todo mundo começando. Né? Eram duas crianças. Uma criança, uma adolescente. Eu na guitarra. Era o... De oito anos na bateria. Eu mandei ele tocando teclado. E o pessoal cantando também, sem conhecer muito de música. Enfim. Foi muito interessante. Então, eu vivenciei muitas coisas ali dentro da igreja. E eu sei do que eu tô falando porque eu passei por... Acho que eu passei por todos os processos. Né? E, então, são essas as dicas que eu tenho pra dar pra vocês. E hoje eu acho que isso daqui ajuda muito a resolver problema. Porque quando a gente não segue esses pontos aqui, vai acontecer do que eu já vi. Já vi briga no meio do ensaio. Uma briga. De falar coisa ruim mesmo. De cortar em relações e tal. Aquela coisa horrível. Né? Enfim. Então, vamos evitar problemas. Já lembrem bem do nosso papel dentro da igreja. Né? O papel do músico na igreja, o que é que é? É ajudar o povo a adorar a Deus. A cantar. A fazer a coisa bonitinha. Pra não atrapalhar o andamento do culto. Agora, se a coisa já ficou ruim. O caldo já entornou no ensaio. No culto não vai rolar. Né? Então, é evitar sempre problemas no ensaio. Porque isso vai refletir depois no culto. Eu mesmo já levei problema pessoal meu pro ensaio. Né? E já briguei. Porque o ensaio tava uma porcaria. Essa é a verdade. E briguei ali. Peguei minhas coisas e fui embora. Né? Então, isso daí é tudo vivência que eu tenho. Né? Então, passei por todas as fases. Eu já fui cordeiro. Já fui lobo. Já fui vítima. E já fui o autor do crime. Então, já passei por todas as fases. Beleza, gente? Então, sim, com essas orientações aqui que vocês vão ser muito mais felizes ali dentro da igreja. Tá legal? Eu sei que tem muitos questionamentos sobre esse assunto. Mas, é... Não dá tempo de falar sobre tudo, né? Então, deixe o documentário, tá? Que é muito importante pra eu saber o que vocês pensam a respeito desse assunto. E compartilha com a galera. Compartilha porque são dicas bacanas. Né? Não é porque eu tô falando. Mas é porque a experiência que eu passei, né? Está falando mais do que eu mesmo. Tá legal? Então, é isso. Se inscreve no canal. Se gostou, curte. Dá o joinha. E ativa o sininho. Compartilha com a galera. E acessa aqui os links na descrição. O link do curso de guitarra online, que é curso de guitarra online.net. E o e-book, né? O link do e-book gratuito de como tirar música de ouvido. Beleza, gente? Então, é isso daí. Um abraço e até amanhã. E aí? Obrigado.